Esta peça é o atuador de embreagem da Nissan X-Terra e também Nissan Frontier. Esse veículo em questão é uma X-Terra 2005. E o cliente nos pediu para que troquemos esse sistema de atuador que fica dentro da capa seca do câmbio. Aqui está a capa seca do câmbio aqui, ó. E coloquemos um sistema que passa para fora com o cilindro auxiliar de embreagem. Por quê? Porque este tipo de sistema, na hora de uma manutenção, demanda ou a remoção do motor ou a remoção do câmbio. E como ele pretende cruzar a América do Sul com este veículo, ele pediu para que instalássemos um kit que isola esse sistema interno aqui da capa seca e transfere para cá. E agora neste vídeo vocês vão acompanhar um tutorial mostrando como é feita essa instalação aqui para vocês nesta X-Terra. Um belíssimo exemplar de caminhonete, um belíssimo modelo, um belíssimo estado de conservação, fazendo um preparo para rodar a América do Sul. Bom, né? Gostou do serviço aí? Vou mostrar para vocês o kit que o próprio cliente nos forneceu e já estudamos aqui a instalação dele e vamos fazer para vocês agora em tempo real. Para fazer isso ou você tira o câmbio fora ou o motor. Mas está aqui o sistema em mãos. Beleza? Gostou desse tema aí? Faz o seguinte. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, são dações. Tendo cabeça! E seu filho, cafézinha. Aqui que vos fala, Leandrão. Falamos direto da Gioto Mecânica 4x4, o Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um Bender Hagô. Pega! Como é que vocês me escutam de lá? Eu não vou ter que ficar lá. 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 Senhoras e senhores, são dações. Aqui que vos fala, Leandrão. Falamos direto da Gioto Mecânica. Agora. Depois da fatiga. E aqui que vos fala, Leandrão. Então vamos começar mais um vídeo do BDA. Seu canal de camionetes classe A. O maior canal de manutenção de camionetes do Brasil. Não adianta. Senhoras e senhores, não falo isso com um fanismo. Não falo isso de maneira arrogante, nem orgulhosa, nem presunzosa. Não. Só um fato. Só um fato. No pianinho, entregando o que temos de melhor para vocês. Como eu, este vídeo. Onde mais você veria um tutorial de instalação e substituição do sistema de atuador para o sistema de cilindro mestre. Com a manutenção externa à caixa, à capa seca do câmbio. Legal, né? Legal demais. É o que vocês vão acompanhar agora. Eu vou mostrar para vocês em detalhes. E inclusive o kit que vem. Vou mostrar todos os componentes do kit que o nosso inscrito mandou para nós. Essa camionete, para quem não sabe, veio de Manaus. É, também as pessoas que estão estudando este tema, chegaram até aqui e saibam. Estou indo no Chinópolis, no Mato Grosso. E essa camionete veio de Manaus para que façamos um serviço de revisão total, brutal, protocolização, como a gente chama aqui, na Águia Automecânica. Ou aguialização. Não, acho que é protocolização. Por quê? Porque o método de trabalho da Águia Automecânica chama-se protocolo águia. Ah, não. Estou botando a bardal. Mas é protocolo águia. Vamos parar de falar? Vamos lá que vocês querem conhecer o kit. Certamente que sim. Senhoras e senhores, está aqui o kit com todos os componentes que chegou até nós. Certo? Primeiro, cilindro Mersi de embreagem. Eu vou descobrir... Você sabe de carro que é esse aqui de cabeça? Eu vou descobrir que cilindro é esse. Por quê? Para facilitar a manutenção, você tem que saber da onde, originalmente, da onde vem o cilindro. Para a futura troca, você pedir pelo cilindro. Certo? RC. Eu vou... Eu preciso informar para vocês nesse vídeo, né? Da onde vem esse cilindro. Muito bem. Tenta achar esse número aqui. Se tem alguma coisa. O cilindro Mersi. Cilindro Auxiliar. Cilindro Auxiliar de embreagem. Certo? Fica até o final do vídeo que eu vou falar para vocês qual veículo dá certo aqui. Aqui o suporte, que vai na lateral da capa seca, para que seja instalado o cilindro Auxiliar. Olha aqui. O garfo de embreagem, para que faça funcionar o rolamento de embreagem ou colar. E aqui a nova moringa, com o novo apoio do garfo. O garfo é apoiado bem aqui, ó. Mais uns componentes, travas, arruelas, hastes, o rolamento e a coifa. Cadê a coifinha daqui? Aquele papel da coifa. Que carro que estava? A aplicação também. Vamos ver qual que é a aplicação, tanto da coifa, quanto do cilindro. Porque se essa coifa furar, você tem que trocar. Se o cilindro vazar, você tem que trocar. Esses componentes aqui, dificilmente darão problema. Certo? A rantina, SKF, muito bom. Está aqui o código. VKC552H. Eu vou ter que descobrir esses componentes aqui. Aqui está o que daria problema. Seria o cilindro Auxiliar, o rolamento e a coifa. Esses aqui, eu dificilmente dará problema. Dificilmente, ou na altíssima quilometragem, talvez, quando desgastar essa cabecinha aqui, esse baldeonte aqui do garfo. Mas ainda assim, acho difícil. Bem difícil. Vou descobrir aqui, da onde são esses componentes aqui, para ficar fácil para você e para o nosso inscrito também, que vai assistir esse vídeo agora. Aqui na camionete, como eu falei para vocês, não é necessário uma desmontagem tão grande quanto essa que vocês estão vendo nesse vídeo. Essa camionete está passando por um serviço de revitalização total e aí por isso está tão desmontada assim. Belíssimo exemplar, né? E aí, se você quer acompanhar a restauração mecânica dessa camionete, se inscreva no nosso canal. Temos um vídeo completo aí para vocês. Já temos dois ou três vídeos dela. E aqui, está o sistema original. Sistema original com o atuador. Primeiro passo aqui é remover esse sistema original aqui. Vocês vão acompanhar isso agora. Agora, primeiro passo aqui na remoção do atuador original, vamos tirar as mangueiras do duto que levam o fluido de freio para o funcionamento do mecanismo. Vai lá. Vocês viram ali, puxou a travinha, já solta o mecanismo. Agora desparafusa o atuador. Então, vamos lá. Vamos lá. Soltou as guarnições ali. Libera as guarnições que protegem a entrada do câmbio dos dutos ali e aí você puxa fora o atuador. Está aqui ele. Está aqui ele. Made in Ginades State of America. Esse original aqui. Não sei se é original de fábrica. As guarnições estão aqui. E mais uma informação, já mandei o pessoal da peça pesquisar. A coifa, como eu falei para vocês, olha só que interessante. É da L200. Olha aí. Coifa do garfo de viagem, guarda-pó, garfo de viagem L200. De 92 a 2006. É isso? Então, de 96 a 2006. É isso, né? Aqui, olha. Então, na futura manutenção, você tem que pedir por este veículo aqui. Não vai pedir corfa do garfo de embreagem da Cisterra, que não existe. Olha lá. E no protocolo Águia, vocês já conhecem o jeito que a gente trabalha. A gente está fazendo a limpeza ali, aonde será feita a instalação do kit novo. Vamos até limpar tudo ali, passar um ar agora ali, limpar todo esse... Olha lá. Limpar contato. Fazer uma higienização ali no ambiente ali, no alojamento, nessa roda, nessa capa seca. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vamos lá. Vamos colocar aqui agora a coifa no garfo de embreagem. Esse garfo de embreagem, tudo dia que é da D20. Por quê? Porque o rolamento de embreagem é da D20, tá? O rolamento de embreagem é da D20. E o cilindro auxiliar que está sendo usado nesse kit é da Hyundai. Tudo dia que é da HR. Então, por isso que tem que ter muito cuidado na adaptação. Agora, gente, se eu olhando pra peça, a peça sempre ensina a montar, tá? Olha a peça aqui, ó. Também na cabine da borracha aqui, ele chanfrado pra dentro assim, significa que ele tem que tampar assim, certo? Então, esse lado aqui é pra fora, certo? Então, tem que ser colocado assim, ó. O Jorge tá ali passando a vaselina. Por quê? Porque aquele garfo de embreagem vai ter que passar aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar ele na hora que está lá. Você não vai forçar demais essa borracha ali, que é um pouco estreita. Vamos, vamos, vamos ver o que que tá aqui, ó. Vai lá. Muito grande, muito, né? Esse garfo de embreagem ali é muito... Esse tutorial aqui vai ser completo, tá, senhoras e senhores? Vamos fazer completinho. Vamos mostrar pra vocês aqui todos os percalços de montar uma peça adaptada assim. Fazer adaptação. Essa parte de você saber qual peça que vai, você não tinha pensado sobre isso, né? Porque você não tem como você chegar lá e pedir esse... Esse kit de embreagem, esse rolamento, tudo de Nissan, que nem existe. Então, você tem que descobrir que carro que é pra fazer o pedido na manutenção. E pra passar aqui nesse garfo, cara, será que não passaram lá nos dias? Não vê nenhum manual de instrução, né? Será que é pra tirar esse pedaço aí, Jorge? A adaptação é sempre assim, viu, senhoras e senhores? A adaptação é sempre dessa maneira. A adaptação é sempre assim, viu, senhoras e senhores? Eu tô precisando de tirar esse pedaço aí, Jorge. O que você acha? Será que vai faltar? Vai ficar... Entendeu, senhoras e senhores? Eu tô pensando em remover... Volta pro lugar, né? A posição... Tirar esse acabamento final aí, ó. Porque ele é muito fininho até pra ficar nesse corpo aqui do garfo, ó. Vou tirar uma parte aqui, né? Isso, tô pensando nisso aí. O máximo que aconteceu é pegar outra coifa dessa. Eu tô pensando aqui, ó. Tirar esse acabamento aqui, ó. Volta pro lugar, volta ela originalmente. Deixa a gente analisar de novo aqui. Olha lá, ó. Ela é assim, tá vendo? E aí, olha só o diâmbito desse vão aqui. Vai encaixar aqui. Aqui encaixa tranquilo, ó. Aqui vai encaixar, beleza. Mas ali... Talvez tirar esse acabamento aqui, Jorge, que é mais duro. Deixa o Jorge trabalhar, que não a gente fica nervoso. Daqui a pouco a gente retorna aqui, senhoras e senhores. Vamos ver certinho. E eu falo, o que a gente fez pra encaixar essa coifa ali no lugar? Pera lá. Vamos estudar mais aqui. Retomando o raciocínio. Tiramos um pedaço aqui da coifa. Olha lá. Até porque tem esse acabamento interno, tá vendo? Tudo bem que fortalece a coifa. Verdade, mas é uma adaptação. Não vai entrar. Se o cara já colocou no lugar e também ficar muito justo, vai rasgar com o tempo. Tem vários fatores a serem... A serem... Observados aqui, num momento como esse. Eu tô pensando na coifa da D20. A D20 tem coifa no câmbio? Você consegue lembrar de cabeça aí, Jorge? As cabeças eu não tô lembrado. Que aí, só que, às vezes, não vai bater o formato aqui, né? Pra encaixar lá. Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Pronto. Puxa um pouquinho pra fora aqui, que é aquela volta pra trás. Isso. Beleza. Pronto. Olha lá. Olha lá. Agora ficou o style, ó. Seus senhores, lembrando. Se ficar muito justo ali, vai acabar arrebentando. Olha lá. Agora pronto, ó. Vai lá. Vai lá. Só dessa forma ali, ó. É só colocar ali no... 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 No veículo agora. Aí, vamos lá. Esse rolamento aqui, que é da D20, SKF. Beleza. Vamos usar ele mesmo. Aquele cilindro auxiliar, é de uma marca, às vezes, que a gente não concorda muito com ela. Vamos tentar um achar melhor pra colocar aqui. Se não achar, vai colocar ele mesmo. Mas também ele é fácil de trocar futuramente. É justamente esse o serviço aqui. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola. Olha quem chegou aqui com pizza. Após o encaixe da coifa. Certo. Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou bom. Vamos colocar os parafusinhos aqui na nova moringa. A moringa tá aqui. E vamos colocar assim, ó. Arruela de alumínio. Arruela nova e arruela travante. Olha lá. Arruela travante, ó. Vamos lá. Arruela travante e arruela lisa ali. Arruela travante e uma lisa. Vamos lá. Arruela travante e arruela travante. Arruela travante e arruela travante. Ali os parafusos colocados. Posicionado e vamos dar um aperto nele. Vamos fazer... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vai passar um pouquinho ali na cabecinha também. Onde vai o garfo sentado ali também. Onde vai... Porque se ficar... Deixa eu falar mais perto do microfone do celular. Engraixa a pista. E depois ali um pouquinho. Ali ó. Tá vendo? Onde vai pro garfo. Pra não fazer barulho. Não ser ponte de ruído ali. Aí na ponta desse piloto também. Pra encaixar melhor. Tudo isso são as manhas profissionais que vocês já conhecem aqui na Águia Automecânica. Não mesmo? Só que Águia Automecânica... A gente trabalha aí dessa maneira. E olha só que style. Tutorial pra vocês aqui. Olha lá. Esse garfo de breagem tem tudo pra ser da D20, tá? Eu tenho 90... Bem visto que o da D20, né Jorge? Isso mesmo. Vejo que sim. Que é o... Até por causa do... A trava também tem que estar posicionada certinho, encaixada. Ah, a trava também ó. A trava lá da... Vai encaixar lá na... No pino. Porque o rolamento da D20, então... Tudo lubrificado. Tudo devidamente preparado. Que adaptação... Se você já tem que fazer um serviço original com qualidade... Imagina uma adaptação. Ainda mais, né? Vamos encaixar a coifa agora. Olha lá. Agora... Vamos encaixar a coifa ali ó. Por isso que eu acho que o pessoal que desenvolveu esse kit... Pegou o da L200. Porque se fosse da D20, não encaixaria ali. Como a varnição original. Não encaixaria ali ó. Tente do lugar. Ah, que tal. Tente do lugar. Tentando do lugar. Vamos lá arrago. Tentar. Tentando tem. Vamos lá. T evaluation deori todas. Vamos lá. Senhoras e senhores, vejam agora como funciona o rolamento de beiragem quando você pisa lá, olha aí. Olha só, estou mostrando todos os detalhes para vocês, olha isso. Olha, encaixou aqui, você pega aqui, encaixa aqui, coloca aqui, dá uma pancadinha, encaixa na trava aqui, curva no lugar. E olha lá, e agora aqui ó, a mão do, tá com a mão do Jorge aqui. Aí vamos colocar aqui o suporte para vocês agora, para ver como é que fica, como é que vai ficar o suporte com o cilindro mestre. Cilindro auxiliar, tá? Quando é aqui embaixo do câmbio é o cilindro auxiliar de embreagem, cilindro auxiliar, olha lá. O cilindro escravo, quando ele fala escravo, o cilindro escravo é o de baixo, né? Como é que você chama o escravo? Tem gente que fala escravo, né? Chique show, senhoras e senhores. É isso aí, estava vendo se com flash vai melhor ou sem flash. Vai com flash mesmo. Mais um detalhe importantíssimo aqui. Vai lá. Essa abertura de cima é a da sangria, certo? Você não pode deixar ela aberta. Então você usa a mesma, a mesma guarnição original com silicone preto ali, olha lá. Passa o silicone preto de alta temperatura e tampa o buraco ali, porque se você deixar aquele buraco aberto, vai entrar sujeira. E aí vai consumir rapidamente o cilindro de embreagem. Sem falar em barulho e tudo. Então tá lá, ó. Vendadinho, ó. Passa o dedo ali desse lado por dentro aqui, Jorge. Porque senão quem tem toque vai ficar olhando na tela querendo passar o dedo. Então passa você lá o dedo, pra quem tem toque. Não ficar lá. Passou o dedo, tá vendo? Pronto. Acabagoniei. Passou o dedo, ó. Beleza? Eu conheço o pessoal que tem toque. Agora vamos terminar colocando o suporte aqui pra vocês verem aonde será o suporte do cilindro auxiliar de embreagem. Dá pra colocar aqui agora, Jorge? Olha ele ali. Ó. Vai ser preso. Deixa eu ver se eu consigo ir de lado aqui, Jorge. Espera aí. Deixa eu ver se fica um... Onde ele vai ser preso ali, ó. Olha lá. Tira de novo, Jorge. Tira novamente. Vai que eu encaixa. Olha lá. Tem uma cavinha aqui, ó. Tem uma cavinha ali. Fechou. Ah, vai de novo. Tira ali pra desvirar. Olha lá. Tira, ó. Coloca. Olha lá. Colocou ali. Colocou lá. Fechou. É isso. Deixa aí. Vamos lá. Pega o cilindro lá. Vamos lá. É. Só encaixa ali. Senhoras e senhores. Não dá pra terminar 100% porque é necessário que o motor esteja aqui pra parafusar no motor. Certo? Inclusive, eu acho que vou botar um parafuso mais descumprido, ó. Vamos avaliar se vamos estudar essa possibilidade. E agora aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o de frente aqui? Vai, coloca o cilindro aqui. Aí ele empurra. Ó. Ele faz o movimento aqui, ó. Sensacional. Deixa eu chegar ali o cilindro ali e a gente encerra essa parte aqui. Gostaram desse vídeo aí, tutorial? Fazer até nenhum tutorial no BDA 4x4, né? Que tutorial é esse, hein? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Como eu falei durante o vídeo, esse cilindro mestre aqui é uma marca que a gente não confia muito. Vamos tentar colocar um outro de marca confiável que a gente tem aqui. E aí, essa conexão aqui, ela tem que ser usada essa mesma, que não é original. Aqui vai engaixar, vai ir. Vai usar a mesma travinha até da tubulação lá, que é essa travinha que estava bem aqui, aquela aqui, ó. Essa mesma travinha, você vai usar dali. Certo? Aí, para montar o cilindro, olha que interessante. Você coloca o pino, que é original. Depois coloca essa luva aqui. Depois coloca essa, esse grampo aqui, ó. Olha lá. Por quê? Porque, veja aqui. Coloca lá no garfo lá. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como é que ele vai... Aqui. Olha lá. Coloca só a luva e o grampo. Só a luva e o grampo. Ah, dá para filmar junto. Olha lá. Ah lá. Agora empurra, Jorge. Vou mostrar. Ó. Viram? Olha como é que vai ficar depois de pronto. Aí, o cilindro mestre vai ser preso aqui. O cilindro mestre vai ser preso daqueles dois parafusos, ó. Vai de novo. Olha lá. Ficou bom, né? Ficou bom, não ficou? Esse tutorial ficou legal para caramba, né? Beleza, Osmani? Gostou aí, Osmani? Você que veio buscando como é que troca. É dessa maneira aí, ó. Só vamos ver 100% quando vier com o motor no lugar. Aí vamos ver 100% e com o cilindro auxiliar. Mas a partir de ali agora é moleza. O tutorial está pronto, a instalação está pronta. É só colocar aqueles dois parafusos ali e montar. O último detalhe que tinha para mostrar para vocês era aquela trave ali, aquela haste ali com a luva, com a travinha para ficar em cima do garfo. Só isso. O resto já está tudo pronto. Tranquilo? Gostou desse tutorial aí? Então dá um like nesse vídeo e compartilha. Podia chegar a um milhão esse tutorial aqui no vídeo. Não, um milhão de views. Será que tem um milhão de pessoas preparando Xterra para o mundo? Não sei, mas vamos lá. Sensacional, né? E mais, você que veio buscar informação sobre esse tema e se deparou nesse vídeo, saiba que temos um vídeo completo de revisão dessa caminhonete. Completo. Mostrando aqui por causa do vento. Completinho. Aí você vai, se inscreva no nosso canal. Já temos três ou quatro vídeos dessa caminhonete já fazendo revisão. Várias coisas. O motor, por exemplo, o motor. Deixa eu mostrar para vocês aqui o motor. O nosso padrão de motor. Para quem chegou através desse tema que eu falei. Olha só o motor dela. Como é que está ficando? Tudo original, ó. Esse motor aqui está... Não foi feito o motor. Foi somente revitalizado. Olha isso. Então, é dessa maneira que a gente trabalha aqui. Tranquilo? É, meu amigo. Esse vídeo ficou top, hein? Esse vídeo ficou bom, hein? Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Antes de encerrar esse vídeo, olha o protocolo Águia do freio traseiro. Mas isso vocês vão ver no vídeo completo dela, não é mesmo? Olha aqui, ó. MG 571. MG 571. Aqui nós usamos, recomendamos MG freios. Mandamos vindo da fábrica. Essa sapata de freio aqui para a Xterra lá. MG 571. Olha isso. Sensacional. É isso aí. Senhor e senhores, vocês entenderam o que eu expliquei? Quer deixar claro assim. Todas as vezes que você faz adaptação em carro, você tem que saber exatamente o ano e o modelo da peça que você trouxe para fazer adaptação. Aqui, por exemplo, temos o garfo de braz da D20, o rolamento de D20, a coifa do garfo da Triton e o cilindro auxiliar de uma Hyundai HR. Então você tem que saber exatamente, na hora que essas peças derem problema, vão dar manutenção, você tem que ir lá na outra peça e pedir por estas peças e não pedir peça da Xterra. Entendeu? A adaptação é complicada por isso. Como eu falei durante o vídeo, o cilindro que eles mandaram é uma marca que a gente não gosta de usar muito. Mas para fazer adaptação, deu certo. A gente fez a adaptação, está ali. E vamos fazer o seguinte. Quando a gente for montar no final, a gente já está pedindo uma peça melhor para deixar aqui. Ou deixar um cilindro auxiliar melhor. Beleza? Então fique claro isso aí. Todas as vezes que você faz adaptação de um sistema, você tem que usar as peças do veículo que você lançou mão. Olha o protocolo Agui. Travinha está aqui para não perder. Fechadinha aqui para não entrar sujeira. Depois, quando a gente for colocar os unidos, a gente vai colocar ele. Entenderam essa parte? Ficou clara essa parte aí? Então, toda vez que você vai fazer a adaptação de um carro, trocar de motor, alguma coisa, você tem que anotar em uma planilha, fazer um projeto para você saber qual peça vai ser comprado lá na hora da manutenção. Beleza? Show de bola? Dá like aí. Dá like. Dá like.